A gente volta a falar do acidente que matou nove trabalhadores em um canteiro de obras aqui na capital, ao vivo com a repórter Léo Rodrigues. Léo, o que a construtora falou sobre a tragédia? Olha só, Carol, a construtora em primeiro lugar se colocou à disposição dos familiares, está prestando todo, segundo, a empresa está prestando todo tipo de apoio e depois também se pronunciou em relação às normas de segurança. Segundo o advogado que representa a construtora, a empresa vem adotando as normas exigidas na lei. O advogado Fernando Magalhães, vocês vão ouvir aí a declaração dele representando a construtora responsável pela obra. Nesse momento, a nossa maior preocupação são os familiares. Nós estamos dando toda a assistência psicológica, com assistência social, enfim, tentando minimizar a dor num momento tão trágico. O equipamento foi periciado pelos técnicos da DRT, pelos técnicos da perícia técnica e todas as manutenções estão em dia. Não existiu sobrepeso, a capacidade estava sendo respeitada no momento do acidente. Tudo indica tratar-se de uma falha mecânica, em que o eixo partiu. Esse eixo, inclusive, fica dentro de uma cúpula que não se tem acesso visível. Para haver uma falha mecânica, o que é que pode ter provocado, já que havia manutenção? Infelizmente, só isso, só a perícia vai poder nos responder. Seria prematuro da nossa parte fazer qualquer tipo de conjectura. Esperamos que a perícia nos dê essa resposta, porque estamos sofrendo juntamente com todos os outros nossos companheiros. A gente viu aí a declaração, o representante da empresa, dizendo que a empresa vinha cumprindo com todas as normas de segurança, mas a gente ouviu também de alguns familiares a queixa de que, na verdade, esse elevador, essa balança, já vinha apresentando problemas. Eu vou conversar agora com o Edmilson Souza. Ele é irmão de uma vítima, o José Roque, que era pedreiro, trabalhava aqui. Ele está bastante emocionado. Mas, mesmo assim, quis falar com a gente, porque ele acha que tem informação importante. Boa noite. Em primeiro lugar, também, meus sentimentos. É uma tragédia muito grande, que atingiu você e há nove famílias. Mas você disse que seu irmão já tinha se queixado para a esposa e para a mulher desse elevador. Ele já tinha se aqueixado várias vezes, que tinha tido problema, mas falava e eles não consertavam o equipamento. E qual foi a última vez que você teve contato com seu irmão? Tem aproximadamente um mês que eu estive com ele. Ele esteve lá na minha casa, a gente conversou um pouco. E ele já estava trabalhando aí na obra? Ele já estava trabalhando aí na obra. Inclusive, ele é um pedreiro esperinha? Era um pedreiro esperinha? É. Inclusive, ele já tinha vinte e poucos anos trabalhando nessa mesma empresa. Entrava, saía, voltava de novo. É, o seu irmão já trabalhava para essa obra há muito tempo, para essa construtora, mas tinha gente que, inclusive, que era o primeiro dia de trabalho, né? Correto. Como hoje falaram, que hoje teve uma pessoa aqui, foi o primeiro dia dele e aconteceu isso tudo. Foi o Antônio Alves, de 56 anos. Seria o primeiro dia de trabalho e ele, infelizmente, usou esse elevador. É, a família, é claro, muito abalada. Ele deixa uma família, são três filhos? Ele deixa três filhos, uma menina e dois rapazes e a mulher inconsolável. Você estava me dizendo, esse problema da... Inclusive, falando, que sempre conversava com ele, sobre a questão da insegurança. Você também já trabalhou nessa área e saiu da construção civil por medo. Inclusive, eu saí porque, uma certa vez, eu trabalhei em uma certa empresa, não vou citar o nome, que mandaram eu cavar uma valeta, eu falei que ia fechar. No momento que eu saí da valeta, a valeta fechou. Aí, a empresa, eu me recusei a fazer o serviço, a empresa me dispensou. Isso tem acontecido muito nas construções civis. A gente está mostrando imagens aí do local do acidente. Você, quando chegou, o corpo do seu irmão já tinha sido retirado? No momento que eu tive a notícia, eu estava trabalhando, meu irmão me deu a notícia. Quando eu cheguei aqui, o Nino já estava removendo os corpos. Qual o sentimento da família, a dor da perda, mas em relação à empresa? A dor é muito grande, né? Porque ele não foi só um irmão para mim, foi um pai. Morei com ele em três casas. Ele foi um pai para mim. Apesar de ser meu irmão, foi um pai. E a família quer alguma resposta? É que eu não tenho uma resposta e vamos lutar. Porque mesmo que eles venham a fazer alguma coisa, não vai pagar a perda que o meu irmão já se foi. Não vai pagar essa perda. Nenhum recurso que eles venham nos dar, não vai compensar, não. Ok, o Edmilson está bastante emocionado. Eu agradeço o seu esforço de colaborar com a gente. E essa questão da segurança é uma questão muito séria. E a gente tem informações de que só nos seis primeiros meses deste ano em Salvador, já ocorreram 15 mortes na construção civil. Mais do que o dobro do número de mortes registrado no ano passado, que foi de seis mortes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Léo. E ainda nesta edição, né, Carol, do Baia Recó, a gente volta a falar sobre essa tragédia que aconteceu em um prédio em construção na região do Iguatemi, que deixou nove operários mortos. Uma pessoa ficou ferida durante um incêndio num restaurante no bairro de Fazenda Grande do Retiro. O local ficou destruído. E o acidente só não foi pior, Juca, porque os moradores ajudaram a tirar pessoas imóveis também do estabelecimento, já que os bombeiros teriam demorado para chegar. Enquanto os bombeiros não chegavam, moradores do bairro e comerciantes ajudavam a apagar o fogo. Só com extintores não foi possível apagar totalmente as chamas. Foi carregando água em baldes que a população conseguiu resfriar o local. Mas o trabalho teve de ser interrompido por causa do risco de uma nova explosão. Eu estou sentindo um vazamento aqui de gás, entendeu? Agora os pessoal ficam insistindo lá dentro, daqui a pouco explode. De acordo com funcionários do restaurante, o incêndio teve início na cozinha. Foi durante a troca de um botijão de gás, quando a mangueira do fogão escapou e o gás começou a vazar. O que pode ter agravado o incêndio também é o fato de vários botijões estarem sendo armazenados no mesmo ambiente. Esta mulher se desespera. Ela estava dentro do restaurante na hora do incêndio. Foi na troca do bujão, moça, aí que estava o fogo ligado. Quando o menino foi trocar e pegou fogo. Tinha quantas pessoas na cozinha? Alguém se machucou? A minha colega está aí, ela foi para o HGF. Ela queimou o rosto. Nem SAMU, nem bombeiro não aparece cadeia. Que vergonha. É uma vergonha. Que anos mais ou menos começou o incêndio e vocês ligaram para os bombeiros? Assim começou a ligar 11 horas. O corpo de bombeiros chegou meia hora depois. E retirou 5 botijões de gás do restaurante. Mas para o dono do estabelecimento, o agradecimento vai mesmo para a comunidade do bairro. Eu não pensei que as pessoas fossem unidas como são. Porque foi muito, muito acidente deles. Se não tivesse acontecido essa ajuda da população, a gente não tinha nada mais aqui dentro. Você vê que conseguimos tirar cadeiras, mesas, freezer. Os que deu para tirar, as pessoas tiraram. A assessoria de imprensa do corpo de bombeiros informou que a equipe levou 25 minutos para se deslocar até o local por causa das condições do trânsito na cidade. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde sobre a reclamação dos moradores da demora da chegada da ambulância do SAMU, mas até o fechamento desta edição do Bahia Record não teve resposta. A funcionária ferida, Thais dos Santos, está internada no centro de queimados do Hospital Geral do Estado e, segundo os médicos, está fora de perigo. E ainda nesta edição do Bahia Record, você vai ver que um outro incêndio aconteceu em Salvador, no bairro do Itaigara, e atingiu um apartamento. Foi suspensa a sessão que ele decidisse. Mais de 6.500 pescadores vão receber indenização pelo desastre ambiental que aconteceu na Bahia de Todos os Santos em abril de 2009. O acidente foi provocado por um vazamento de óleo da refinaria Landufo Alves e, desde então, eles estão impedidos de pescar. Como não houve sessão, os 62 milhões e meio de reais já depositados em juízo pela Petrobras continuam bloqueados. Segundo o advogado dos pescadores, há um impasse na forma como deve ser feito o pagamento da indenização, determinada pela Justiça no fim do ano passado. A Petrobras vem sustentando que seria necessária a prestação de calção individual por esses pescadores, cada um dando como garantia um barco, uma casa, alguma coisa nesse sentido. E nós estamos sustentando que o artigo 588 do Código de Processo Civil que é uma previsão específica, que até 60 salários mínimos, esse calção é dispensado. Portanto, existe previsão no Código de Processo Civil para que esse valor seja dispensado porque se trata de verbo de natureza alimentar. E o crédito individual de cada um desses pescadores não chega a nem 20 salários mínimos. Então, está totalmente coberto pela hipótese legal e é isso que está sendo apreciado aqui pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O advogado se queixa da pouca assistência prestada pela estatal responsável pelo vazamento de óleo. Depois que aconteceu o acidente, a Petrobras se dispôs apenas a doar uma cesta básica a cerca de 3 mil pescadores. Depois disso, não houve mais nenhuma possibilidade. Já houve, inclusive, aqui nesse próprio tribunal, algumas audiências de conciliação. Mas ela vai estar pondo todos os recursos que são possíveis para poder criar obstáculo ao processo. É o que tem ocorrido, infelizmente, é o que tem ocorrido. A sessão foi suspensa porque dois dos três desembargadores que julgam o processo se declararam impedidos de atuar. Dois novos magistrados serão chamados para participar do julgamento, que deve acontecer na próxima terça-feira. Há mais de dois anos, 6.644 pescadores aguardam uma solução. Em abril de 2009, cerca de 2.500 litros de óleo vazaram da refinaria Landufo Alves, em São Francisco do Conde. A mancha se espalhou por mais de 5 quilômetros da Baía de Todos os Santos e atingiu as praias de Coqueiro Grande até Caípe, no litoral dos municípios de São Francisco do Conde, Madre de Deus e na comunidade de Passé, em Candeias. Mangues, rios e praias ficaram cobertos de óleo. Só no primeiro dia morreram 15 toneladas de peixe. Funcionários da Petrobras trabalharam na limpeza da região, mas a estimativa é de que o meio ambiente só se recupere em 2014. Até lá, 80% dos moradores do local que viviam da pesca devem receber da Petrobras uma pensão de 500 reais por mês. Mas só quando a Justiça determinar. Em relação à ação movida pela Federação de Pescadores e Agricultores da Bahia, a Petrobras esclareceu em nota que a Justiça ainda não tomou uma decisão e que os 62 milhões de reais estão depositados à disposição do juiz. Ainda segundo a empresa, o tribunal impôs condições para a liberação do dinheiro que não foram atendidas pelos pescadores. Daqui a pouco ao vivo as notícias do futebol com análise do comentarista Silvio Mendes. E ainda amigos e familiares de trabalhadores mortos em uma obra aqui na capital se desesperam no local do acidente. Agora você vê imagens ao vivo feitas da Torre da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi, em Salvador, com o trânsito intenso, mas sem congestionamentos. 6 horas e 59 minutos. O Bahia Record volta já.